Oi Branca de Neve, tudo bem com você? Tudo! Como que você está se sentindo hoje? Tudo bem, eu não vou dar uma bruxa! Uma bruxa aonde? Deixa eu ver! Ali! E ela está com uma frutinha! E olha, tem aqui o mestre! Deixa eu ver os outros aqui, olha só! O Soneca, tem o Zangado, tem também o Dengoso, o Feliz, o Atinho, aquele ali está sem nome, eu não sei qual é! Tem uns sapinhos, é a própria floresta! Olá! Aê! Olha só quem está aqui! Eu vou contar que tem sete anões! Sete? Um, dois, três... Não, 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 volta de novo, volta lá, vai lá! Um, dois, dois, quatro... Quatro anões... Um... Cinco, né? Cinco, três, sete! Sete anões! Quem mais que está aqui, filha? Eu tenho a Branca de Neve dançar com ela! Você vai dançar com a Branca de Neve? Uma bruxa que eu não vou dançar! Uma bruxa, né? Vou pegar uma maçã! Eu tô brincando no balão! É, né? Tá gostoso? É! Muito, muito? Muito! Uh! Mãe! 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 Vai! Vai! Eu tô de castigo! Por quê? Ah, não tá de castigo não! Mamãe tá de castigo! Não tô, não. Nossa, o que a gente encontrou aqui, Liz? Eu fui para a mamãe e o Arthur é oprimido. O Arthur é oprimido, mas o Arthur não tá aqui. Senta direitinho. Pode sentar aí? Pode, né? Olha aqui, olha quem tá aqui. Olha aqui, quem que é esse daqui? Uma cataruda. Uma o quê? Né. Não, tem que sentar, Né. Olha aqui. Ela é sua amiga, filha? A Léo. A princesa que a Liz mais gosta, por acaso, é a Branca de Neve, né, Liz? Vamos lá, assim, a culpa da nossa, assim, nossa, que linda. Que linda ela, né? Não, eu vou dar um abraço. Então, dá um abraço, Néo, dá um abraço. Um, dois, três. Já? Dá um abraço. Deixa eu ver, peraí. Ah, que linda. Dá um abraço na bruxa também? Então, vai lá, vai. Dá um abraço, Néo. Pra ela ficar boazinha, né? Ah, então dá um abraço, Néo, pra ela ser boazinha. Ai, que belezinha. Tá boazinha. Galera, não se inscreve no canal. Ative o sininho e esquece da sua mãe. Tchau! Tchau! Tchau!